Música Não se assistem, o vídeo não é de carnaval Hoje o vídeo é de 15 anos E vamos falar sobre temas para a festa fantasia Então continue assistindo Bom gente, vocês vão ouvir alguns barulhos aleatórios Mas ignorem, ok? Então, o vídeo de hoje é sobre temas para a festa fantasia Como eu já falei E assim, muitos meninos me pediram Muitas meninas não tem ideia E não querem fazer o tradicional Que é o vestidão Que é escolher uma cor Que é deixar tudo bonitinho e tal Que querem um tema para a festa E nada melhor que ter algumas ideias Umas dicas de ter opções, né? Bom, antes de tudo A festa temática Ela tem que ser do seu gosto Do seu jeito Por exemplo, hoje se eu fizesse uma festa temática Seria YouTube Ou fotografia Ou maquiagem Então são as coisas que eu mais gosto E seria uma festa bem legal do YouTube Eu tenho esse estilo bonitinho Mas esse é um sonho que eu ainda vou realizar Eu acho Bom, voltando ao assunto Tem que ser algo que você goste Algo que te impressione Por exemplo, agora O que está muito em alta Muito em alta mesmo É você fazer festa de 15 anos Com temas, séries e filmes Você escolhe uma personagem que você goste E vai, se joga, faz a festa Se você não gosta tanto da tradicional A festa fantasia é uma boa dica E não sai tão caro assim Eu acho Bom, imagina Você, de cats A sua festa passa em uma mata Não, né? Não, não, não Vamos voltar à realidade E vamos achar um personagem mais fofinho A Barbie Olha que legal a Barbie Não, gente Mas sério Você escolhe um personagem legal Um personagem bonito E um filme legal Um filme bonito Que dê pra todo mundo se caracterizar Que dê pra pegar uma característica legal Pra ser vestida De tal forma, né? E fica muito lindo Séries é a mesma coisa Eu não sei se Rana montar uma série Mas outra dica de tema bem legal É os anos retrô Eu tenho um vídeo aqui Da maquiagem da festa dos anos retrô Vou postar um mini vlog que eu tenho Da festa retrô que teve Da orquestra Mas assim É muito legal Você pode fazer dos anos 50 Anos 60 Anos 70 E anos 80 Mas a gente quis reunir o retrô Porque a gente quis juntar tudo E fica muito legal Tem algumas músicas retrôs que são legais As músicas evangélicas também tem Muito legal Fica uma festa legal Uma festa diferente Aquele olho de gatinho Aquelas saias maiores De bolinha Fica bem bonito Fica bem barato Eu acho que não sai tão caro E você pode decorar bem bonito Com discos Com muita coisa legal Então os anos retrô É uma boa opção Para quem não quer gastar muito Outro tema bem legal É a festa havaiana Gente A festa havaiana É muito legal Ela é mais despojada Tem aquelas sainhas Tem aquele colar havaiano Ela é mais relax Então é para quem é mais despojado Que não é ligado muito Para frufru Essas coisinhas assim Então a festa havaiana É uma boa opção Outra opção É a festa dos super heróis Imagina a mulher grata Do Batman Pensa que legal seria Ter o Batman Na sua festa Que legal seria Ter o Homem-Aranha Na sua festa Seria muito divertido Mesmo Eu acho muito legal Eu acho que isso Diverte os convidados Vai além da imaginação Todo mundo fica Ai eu tenho que comprar Uma fantasia Para ir na festa da tal Menina Ai eu tenho que arrumar Alguma coisa para mim Entendeu Então fica muito legal Muito legal mesmo Outra opção Sabe aquela Aquela cidade Aquele lugar Que você sonha conhecer E você não pode ir ainda Você pode fazer A festa temática dele Por exemplo Paris Londres Então fica uma coisa bem legal Paris tem altas coisas Você pode colocar A torre Eiffel Tem altas coisas Para decorar mesmo Então fica muito legal Muito legal mesmo Fica lindo Fica diferente E você acaba aprofundando Mais sobre a cidade Sobre o lugar Que você quer visitar Porque você vai ter que pesquisar Para pôr Umas decorações diferentes E fica muito lindo E bem diferente Mesmo E a opção Que eu acho Mais em conta E bem divertida Também É o baile de máscaras Bom O baile de máscaras Nada mais é Que só colocar a máscara Cada um vai Fantasado Como quiser Só coloca a máscara Fica muito legal Muito legal Esse tema Fica muito divertido Eu ainda quero fazer uma festa Com baile de máscaras Se você gostar da Disney Você pode fazer uma festa De Disney Bom Não Vamos 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 ficar um pouquinho Mais adulta Né gente Você pode fazer de Hollywood Fazer uma Passarela linda Ser uma estrela de Hollywood Imagina Gente Que legal Fazer uma festa Pensa que dó Então Então se eu não mandei beijo Pra você Agora Seu nome está Na lista da semana Que vem Então vamos lá Eu vou mandar um beijo Pra Lara Fabiana De Tubarão Beijo Beijo Pra Letícia Camille Beijo Pra Evelyn Maia Beijo Pra Joyce Roberta Beijo Pra Manuza Nunes E os filhos dela Que ela sempre Tá aqui no canal E um beijo pra Elisângela Martins Que também tá sempre aqui no canal Eu adoro vocês Adoro os comentários Adoro a interação que vocês tem aqui no canal E continuem aqui comigo sempre Porque eu fico muito, 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 muito feliz Com vocês aqui no canal, ok? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau